Música Está começando o artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre os cuidados que as pessoas devem ter ao negociar um imóvel. O artigo 5º garante o direito de propriedade e determina que o Estado é responsável por promover, de acordo com a lei, a defesa do consumidor. E para falar sobre os cuidados na hora da compra da tão sonhada casa própria, nós recebemos dois convidados no estúdio do artigo 5º. Está aqui conosco o advogado Jorge Eguer Amarante, especialista em direito imobiliário. Também vamos conversar com o tabelião Evaldo Feitosa, diretor da ANOREG, Associação dos Notários e Registradores do Brasil. São bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Jorge, eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente qual é a legislação que rege essa negociação de imóveis. Bom, Flávio, além da Constituição Federal, o artigo 5º, os incisos 22 e 32, que falam do direito do consumidor, bem como as garantias que tem também nos 54, em 54 e 55, quanto ao patrimônio não poder ser tirado sem o devido processo legal, ampla defesa e contraditório, a principal norma que rege é o Código Civil. O Código Civil traz a forma solene que deve seguir o contrato de compra e venda de imóveis. Mas também, dependendo do tipo de relação, ela pode ser também aplicada no Código de Defesa do Consumidor e deve ser observada também, em relação a construtoras, a lei de incorporações imobiliárias, deve ser observada também a legislação de parcelamento de solo urbano e ainda a lei de registros públicos, que é uma lei também necessária quando os atos solenes forem formalizados. Então, via de regra são essas normas. Doutor Evaldo, e qual é a responsabilidade dos cartórios nesse tipo de negociação? Durante a negociação, o cartório não tem responsabilidade nenhuma, porque as partes pegam o jornal, verificam em algum classificado e entram em contrato o vendedor e o comprador e fecham o negócio. A gente aconselha que, antes de fechar esse negócio, o comprador solicite toda a documentação do vendedor, vá a um cartório, faça uma análise com algum escrevente ou com o próprio tabelhão e, depois dessa análise, é que ele feche o negócio, porque se ele fechar antes disso, o cartório não tem responsabilidade nenhuma. Hoje, a responsabilidade, a tendência moderna, é a responsabilidade objetiva. Por isso, é preciso que o cartório entre em ação. Enquanto o cartório não for acionado, ele não tem responsabilidade nenhuma sobre essa negociação. E na hora de comprar um imóvel, todo cuidado é pouco, principalmente quando a casa ou apartamento está em construção. A chamada compra na planta pode significar atrasos na entrega e taxas não programadas. O mercado imobiliário não para de crescer. Em Brasília, por exemplo, a cidade ganha novos prédios e cada vez mais autos. Tanta disposição para construir novas moradias traz também um conflito. Muitos dos futuros moradores têm que lidar com a ânsia desenfreada das construtoras em faturar. Algumas são suspeitas de cobrar a mais de quem compra o imóvel ainda na planta. O contrato é desrespeitado e as parcelas só aumentam com o passar do tempo. Esse especialista em direito do consumidor alerta para essa situação. Você consegue na mesma metragem, no mesmo bairro que você vai comprar, um imóvel com 3, 4 anos de uso com o metro quadrado mais barato. Então financeiramente não é vantajoso. Para investimento, muito menos. Para investimento só seria vantajoso se ele chegasse lá e comprasse antecipado e à vista e com desconto. Vinícius está perto de se casar. Um sonho que ele pretende brindar com a nova casa. Mas todos os meses ele tem uma surpresa desagradável com as taxas cobradas pela construtora. Está chegando vários boletos que a gente não sabe qual é o valor específico. Eles mudam data de vencimento e não avisam ao cliente. São taxas, por exemplo, de ITBI. São totalmente diferentes para cada cliente. São várias coisas que a pessoa que quer comprar, tem a primeira casa, a primeira moradia. Aí quando olha, fala assim, não, eu não consigo pagar. O advogado diz que há cobranças demais e compromissos de menos. Por isso é fundamental que o futuro comprador avalie bem nas cláusulas contratuais. Tem construtora que está repassando a cobrança do IPTU para o consumidor sem a entrega do imóvel. Tem empresa que está cobrando taxa de despachante imobiliário do consumidor. O consumidor não é obrigado a contratar o despachante imobiliário. Então tudo quanto é tipo de abusividade, ela pode ser afastada judicialmente. E trazendo o equilíbrio contrato. Ou seja, o consumidor pagando aquilo somente que a lei lhe outorga o pagamento. Doutor Jorge, essas taxas podem ser cobradas do comprador ou depende do que está escrito no contrato? Bom, Flávio, primeiramente é uma coisa que é importante até esclarecer a todo consumidor. Quando você compra com uma construtora, ela geralmente pode cobrar a correção monetária pelo índice de construção civil, até porque aquele material é comprado com base nessa correção, até a entrega das chaves. Ou seja, até a expedição do abitse, que é quando geralmente eles entregam a chave. Após isso, você pode fazer um financiamento bancário ou você pode financiar pela construtora, onde ela cobra geralmente o IGPM mais 1% de juros compensatórios. Outro juros que é cobrado é os juros moratórios, que é aquele quando a pessoa atrasa. Esses são legais até o limite de 1%, para a construtora, uma vez que não é instituição financeira. Só que outras taxas, como por exemplo a de despachante, realmente não é obrigatório que se coloque. Mas tem que se ver se às vezes a parte não anuiu com aquilo como uma facilidade para a intermediação. Então, é um cuidado que ela tem que ter. E aí deve constar em contrato. Deve constar em contrato. A cobrança subsequente não pode. O Código Civil determina, no artigo, inclusive, 490, que, regra geral, custo de escrituração e registro é do comprador e os custos de tradição é do vendedor. Mas lá também está disposto que tem uma ressalva, que isso pode, pelas partes, é disponível às partes negociar, como bem entender. Então, se no contrato estiver disposto de forma diversa, isso vai ser passível, sim, de ser cumprido. O que tem que observar, principalmente, as partes, é o seguinte. Se eu estou comprando uma construtora, a minha relação é de consumo. Sou destinatário final e é uma fornecedora. Se eu estou comprando, por exemplo, pelo jornal de outra pessoa física, a relação é meramente civil. O que tiver no contrato será obedecido. Então, a leitura do contrato é essencial, principalmente nesses casos. Doutor Evaldo, e todo o contrato tem que ser registrado em cartório para ter validade? Todo o contrato, até 30 salários mínimos, o Código Civil diz que pode ser feito, principalmente, um instrumento particular. Acima de 30 salários mínimos é que é feito através de escritura pública. E ali tem que ver o artigo 215, que estabelece toda a exigência da escritura pública. Então, até 30 salários mínimos, um instrumento particular. Apenas vai-se ao cartório para reconhecer a firma. E, acima de 30 salários mínimos, só por instrumento público. A não ser esses casos do agente financeiro, que ele tem competência legislativa, tem legitimidade para fazer a escritura. E, geralmente, doutor Jorge, esse contrato segue um padrão? Ou o consumidor, o comprador, pode se recusar a assinar algumas cláusulas? No caso de contrato entre, vamos dizer, não seja uma relação de consumo, um contrato meramente civil, ele, geralmente, não tem um padrão. O padrão é aquele dos corretores que intermediam. E aí é uma questão de negociação mesmo entre as partes. Nesse caso, inclusive, eles fazem a firma desse contrato preliminar e, depois, escrituram no cartório de imóveis. E o padrão é o quê? As pessoas acharam que, escriturado até o imóvel, aquilo já está resolvido. E esquece que existe o cartório de notas e existe o cartório de registro de imóveis, que tem que ser levado a essa escritura, o cartório de registro de imóveis, para a transferência da propriedade. Quando a relação é de consumo, aí, realmente, tem várias cláusulas que são padrão da construtora colocar. Mas algumas são abusivas. E, nesse caso, o consumidor, se sentindo lesado e demonstrando a abusividade da cláusula, tem como, judicialmente, como colocado até pelo colega, pedir judicialmente a revisão dessas cláusulas. Doutor Evaldo, mas se a pessoa assinou um contrato, reconheceu em cartório, registrou, depois ela ainda pode reclamar, ainda pode recorrer ou se assinou, já acabou? No Brasil, nós adotamos o sistema germânico. Só é dono quem registra. Então, se o vendedor conseguir vender para duas, três pessoas, aquele primeiro que levar registro é que é o dono. Todas as questões, depois, serão formuladas em juízo, para ver se houve perdas de danos e direito a alguma indenização. Mas a regra básica é essa, só é dono quem registra. Como é que fica, então, esses imóveis vendidos em áreas particulares ou em condomínios irregulares, por exemplo? O cartório não entra nesse tipo de negociação irregular. Agora, para efeito de conservação de documental e para efeito de prova de obrigação, a pessoa pode registrar em títulos de documentos, mas não terá efeito imobiliário. Não haverá sucessão, posse, não há nenhum efeito imobiliário, apenas efeito documental e prova de obrigação. É um risco muito grande, doutor Jorge? É um risco muito grande, principalmente quando se trata de casos de pessoas que vendem em áreas que são públicas. Porque a pessoa vai, paga, compra, acha que não tomou os cuidados prévios que deveria tomar, de verificar a origem da propriedade, a titularidade da propriedade, paga aquela pessoa. Um dia o poder público vem ou derruba tudo que a pessoa fez, ou com algum tipo de projeto tentando regularizar a situação, deixa que utilize os bens que foram ali incorporados como uma compensação, mas vai pagar de novo, porque vai entrar em licitação o imóvel. Porque todos têm direito a concorrer, já que o imóvel é público. Quando a área é privada, como, por exemplo, um grande latifúndio e se divide em um loteamento irregular, nesse caso pode haver a regularização futura. Mas é um processo demorado, são questões que, por exemplo, podem levar a uma dificuldade futura, porque você não tem como transferir a propriedade efetivamente, mas ao menos é passível de uso capião, o que a terra pública não é. Então vale mais a pena a pessoa buscar um imóvel já com registro no nome do proprietário. Mas caso não tenha, pelo menos leve esse documento que comprove a posse, a reconhecimento de firma, comprova a cadeia toda de posse e se a área for privada, ao menos no futuro tem uma tentativa de ou regularização no processo que é lento, ou mesmo de uso capião subsequente. E o chamado contrato de gaveta, doutor Evaldo, ele tem valor? Aquele que a pessoa compra, mas não vai transferir na hora. Ele tem valor legal? Ele tem valor como direito obrigacional, não como direito imobiliário, ele não produz aqueles efeitos do direito imobiliário. Então a pessoa tem que ter todas as cautelas, verificar se aquela documentação é a documentação exigida por lei e não demorar muito, porque só é dono quem registra. Se aquela documentação não é hábil para ser levada a registro, a pessoa só tem apenas os efeitos das direitas e obrigações, e não o direito imobiliário. Só para a gente encerrar esse bloco, então, doutor Jorge, se a construtora entrega um imóvel comprado na planta, ela é responsável por corrigir possíveis defeitos até quantos anos depois? Pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, você tem cinco anos pelos vícios ocultos. Mas o STJ já tem entendido também que há o prazo decenal para a garantia deste imóvel quanto a esses mesmos critérios em casos específicos onde não se mostra que foi simplesmente da estrutura, mas de defeitos que estavam ocultos e a parte só veio conseguir perceber subsequentemente. Nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje os nossos convidados são o tabelião Evaldo Feitosa, diretor da Anoreg, e o advogado Jorge Eger Amarante, especialista em direito imobiliário. Eles conversam conosco sobre os cuidados que as pessoas devem ter ao comprar um imóvel. E de quem é a responsabilidade quando a transação imobiliária envolve documentos falsos? No Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça determinou que o negócio fosse desfeito, mas garantiu indenização aos compradores que foram lesados. A tão esperada compra do imóvel se transformou em pesadelo para os autores da ação. Eles assinaram um contrato no valor de 30 mil reais com o vendedor e a transação foi feita no cartório normalmente. Mas depois veio o problema. Os herdeiros do antigo dono do imóvel pediram a anulação do negócio. E como ficou comprovado que a assinatura do falecido havia sido falsificada, a Justiça invalidou a escritura. Os compradores ajuizaram uma ação de indenização contra o vendedor, a proprietária do cartório e o estado do Rio Grande do Sul. Além de devolver os 30 mil reais, os réus vão ter que pagar também as despesas que os autores da ação tiveram com as melhorias do imóvel e 20 mil reais por danos morais. Doutor Evaldo, num caso como esse, houve erro do cartório que registrou o documento falso como sendo verdadeiro? Hoje a responsabilidade é objetiva. Se é objetiva, não precisa provar culpa. Desde o cartório atuou naquele caso, ele responde e ele depois entra contra direito de regresso, contra o empregado ou contra as partes que fraudaram. Só esse pequeno lembrete, cartório não tem personalidade jurídica. Aciona-se o próprio tabelião. Então o tabelião ele é responsabilizado no caso? O tabelião é responsabilizado desde que houve a atuação do cartório. Doutor Jorge, como é que o comprador ele pode se prevenir para não ser enganado por documentos falsos? Primeiramente, verificar a titularidade da propriedade. Ou seja, pega uma certidão de ônus, verifica se o proprietário é o mesmo que vai assinar o documento, confere os dados, verifica se realmente essa pessoa é aquela que vai ser a signatária. É bom também verificar nessa certidão de ônus do imóvel se não tem nenhum tipo de restrição, se não tem nenhum tipo de informação que seja, vamos dizer, prévia para ele poder garantir que esse negócio vai ser feito de forma correta. Se houver uma falsificação do documento em si, aí é uma questão que até o cartório também não tem responsabilidade, porque vem um documento falso e ela presume ali verdadeira, ela não vai verificar a autenticidade desse documento. Aí é o caso até de fazer um boletim de ocorrência e verificar depois a responsabilidade criminal. Mas indenizatório vai ter, como o doutor inclusive falou, é uma questão de responsabilidade de objetiva, então independente de culpa vai indenizar. Por isso é que nós orientamos que a pessoa, antes de fechar a negociação, pegue toda a documentação, leve a um cartório, é de graça essa análise, ele faz toda essa análise, aí depois a pessoa está segura para saber se está fazendo um negócio regular. Se ele não fizer isso, o cartório não atuou, então não entrou na negociação. A partir do cartório faz essa análise e orienta as partes, aí o cartório já está envolvido na negociação. Se o vendedor se recusar a entregar essa documentação... Desconfie, né? Já desconfie, porque a boa-fé já está embutida na negociação. E se a parte já se nega a entregar o documento, já é o indício de que tem alguma coisa irregular. Mesmo assim, se ele se negar, a pessoa pode ir no cartório de regi de imóvel, pedir a certidão, qualquer pessoa tem acesso a essa documentação para ele verificar. Mas já é um indício de que o negócio não vai bem se o vendedor se negar a entregar a documentação. E além dos documentos pessoais do vendedor, a certidão do imóvel, tem mais algum documento? Tem. A Lei 7.433 estabelece toda a documentação que é exigida para o imóvel, o artigo 215 do Código Civil. A documentação, em regra, são quatro documentos. Prova do pagamento do ITBI, certidão de feitos ajuizados, certidões fiscais, e hoje a certidão trabalhista e a documentação pertinente à identificação das partes que estão no artigo 215 do Código Civil. E nas ruas, as pessoas falam sobre os cuidados na hora da compra do imóvel. A equipe do artigo 5º foi conferir as opiniões. Quando você adquiriu o imóvel, acho que não lê direito o contrato, entendeu? Acho que acaba deixando coisas, detalhes, que no futuro vai, realmente vai estar rendendo de cabeça a pessoa. Eu acho que elas assinam sem ler o contrato e muitas das vezes, eu acredito também que tem documentos que são falsificados também, né? Um contrato de compra e venda com esse valor, certamente necessita de um advogado para assessorá-lo. Tem que tirar certidões, etc. Enfim, as pessoas compram e depois se arrependem. Primeiro, escolher bem de quem vai comprar. Segundo, ler o contrato, com atenção, e fazer um negócio com pacientes, e procurar os trâmites legais. Hoje em dia, a pessoa não presta mais atenção em nada, né? A pessoa assina muitas coisas sem observar, né? Sem ler, aí depois vem as consequências. Doutor Jorge, a gente viu aí que as pessoas admitem e não prestar atenção direito aos detalhes dos contratos. Pode causar sérios problemas, não é mesmo? Gravíssimos problemas. Principalmente quando a compra é feita entre partes que não têm uma relação de consumo. Porque aí a parte está se observando. Então, nesse caso, vai ter que ser cumprido em regra aquilo que foi estipulado. No mais, tem que haver exatamente uma questão que foi colocada, que é a análise documental. Essa análise documental prévia, com a certidão de ônibus, verificando se não tem nenhuma restrição no imóvel que vai impedir a transferência desse imóvel. Porque, como bem colocado o doutor Evaldo, tem uma coisa que tem que se diferenciar. O contrato particular, ele é geralmente de promessa de compra e venda. Então, não existe contrato de compra e venda de imóvel particular, a não ser que o imóvel seja de menos de 30 salários mínimos. Senão, o contrato é preliminar. Esse contrato preliminar, ele pode ser averbado também no registro do imóvel. Isso garante a adjudicação para a parte daquele imóvel que foi adquirido. Então, se, subsequentemente, o vendedor tentar vender para terceiros, aquilo está publicizado, impede novas compras. E para aquele que for comprar, esse segundo que o vendedor tentou, se tiver registrado a compra, ele já sabe que esse imóvel foi vendido. Então, é uma garantia para ambas as partes. O comprador, ele tem que ter esses cuidados de analisar todas as clausas, verificar se os índices, as taxas, se as obrigações que estão lá, ele concorda ou não concorda, porque muitas delas, depois, se ele for discutir, se não forem abusivas, vão ser tidas como válidas. E avaliar se o objeto está seguindo aquilo que deveria ser observado. Ou seja, está livre, não foi vendido anteriormente para ninguém, se não tem nenhuma restrição tributária, com as restrições tributárias, se o proprietário não tem nenhum tipo de problema. Então, todos esses fatores têm que ser verificados para que haja um cuidado e não haja problemas no futuro. E a comissão do corretor de imóveis, ela tem que constar no contrato também? Ela é livre, é negociada entre as partes? Se não constar, vai se aplicar pelo mínimo normativo ou, se for um contrato verbal, o meu corretor comprovar qual foi esse percentual. Mas ela pode ser fixa ou variável. Sempre, eu, pelo menos, eu sugiro a que todo comprador coloque já definido qual é a corretagem que vai pagar. Se não no contrato de compra e venda, num contrato com o corretor. Já definindo direito, inclusive, questões de exclusividade desse corretor em vender ou não e a corretagem que vai ser paga no valor ou percentual que for definido por outras partes. Doutor Evaldo, e qual é o prazo para a pessoa que compra o imóvel depois fazer o registro desse imóvel? Não há prazo. A lei não fixa prazo. O cartório de registro imóvel tem 15 dias para analisar e mais 15 dias para fazer o registro. Mas não há prazo especificado em lei. Eu só gostaria de completar aqui sobre as pessoas que compram sem ler o contrato. Nós temos um brocado latino que diz O direito não socorre a quem dorme. Então, as pessoas têm que ler. A maioria desses contratos, principalmente com empreiteiras, são contratos de incorporadoras, são contratos de adesão. As pessoas têm que ler, verificar o que está escrito ali, porque o direito não socorre a quem dorme. Quer dizer, quem não presta atenção ao que está assinando vai ter prejuízo futuramente. Claro que aí inverte-se o ônus da prova, porque aqueles contratos são de adesão. Então, inverte-se o ônus da prova. Mas a pessoa, depois, também fica fragilizada na hora de alegar alguma coisa e o advogado fica em situação difícil para defender aquela causa. Tem que ficar atento. Tem. O direito não socorre a quem dorme. E no caso de uma pessoa que passa uma procuração para o imóvel ser transferido depois? Isso deve ter uma data determinada? Quais são as orientações? Tem dois tipos de procuração. A procuração dada em causa própria e a procuração normal. Quando a procuração é dada em causa própria, em geral, não há prazo. Quando ela não é dada em causa própria, deve-se especificar um prazo. Porque quando é causa própria, mesmo com a morte do mandante, não há problema. A pessoa continua tendo aqueles poderes. Se não tiver, não for dada em causa própria, aquela procuração deve estar especificada um prazo para obrigar a pessoa a transferir o imóvel dentro daquele prazo. E se a pessoa que comprou não transferir dentro do prazo? Dr. Jorge, o que fazer? O que o vendedor pode fazer para se garantir de depois não ter que arcar com despesas relativas ao imóvel? Bom, focando no imóvel regular, ou seja, aquele que está no nome do proprietário, é importante que o comprador saiba que o vendedor saiba que ele também tem o direito de levar a escritura de registro de imóvel. Qualquer pessoa pode levar isso a registro de imóvel. Ou seja, a escritura, ele é o ato que formaliza a compra e venda, que é uma forma solene. Mas é o registro na matrícula que transfere a propriedade. Então, se a outra parte não está cumprindo aquela obrigação, mesmo que ela seja contratual, o vendedor pode fazer para se resguardar de responsabilidades, inclusive tributárias, de taxas condominais, a depender do caso. Então, ele pode levar isso e depois entrar com uma ação indenizatória. Tem outra saída também que entra com uma ação de obrigação, de fazer para obrigar a outra parte a cumprir. Mas mesmo assim, nesse ínterim, ele pode estar sofrendo a responsabilidade por que o imóvel está no nome dele. Então, vale mais a pena ele fazer esse ato, se ele tiver a condição, e promovendo esse ato de registro, entrar com uma ação contra a parte para oferir as responsabilidades dela, então, não ter cumprido com sua obrigação. Aí, nesse caso, ele teria que arcar com o ITBI só depois cobrar da parte? O ITBI, em regra, é feito na escrituração. Então, o que ele teria que cobrir seriam os emolumentos respectivos ao registro. Então, que não são assim, altos como o ITBI é. Então, o cuidado maior é, ele tem que, uma vez tendo a promessa de compra e venda, na hora de fazer a compra, escriturar, porque ali já vai ter ao menos a obrigação que é passada ao comprador de cobrir com o ITBI. Tando a escritura em mãos, verificando que ele não fez o registro, faça o registro e depois peça a responsabilização. Ou, se não tiver essa condição, entre na justiça e peça a obrigação de fazer, pedindo eventual liminar para que o juiz determine ao cartório, informe aos órgãos para que não haja essa cobrança dele, e sim do verdadeiro, do novo proprietário do imóvel assim que houver o registro. E acontece muito também de fazer apenas uma sessão de direito, doutor Evaldo. Isso é legal? É aceito? A sessão de direito seria um contrato preliminar. As pessoas pensam, o grande erro que a pessoa pensa que quando entregou a chave acabou a responsabilidade. Mas não é bem assim. O imóvel só se transfere com a tradição e a tradição só se faz com o registro. Então, a sessão seria apenas um contrato preliminar para depois se fazer escritura. As pessoas fazem isso achando que já resolveram as coisas, entregou a chave e cessou a responsabilidade. Não, continua com a mesma responsabilidade até a efetiva tradição que se dá com o registro. Então, só para a gente encerrar aqui, quais são os cuidados que a pessoa deve ter para evitar qualquer problema futuro, tanto o vendedor quanto o comprador? Primeira coisa, lê o artigo 215 do Código Civil. Lá o artigo 215 diz todas as exigências que tem que ter na escritura. Artigo 215, local e data, identificação das partes, preço, o objeto, a capacidade das partes. Então, se você conseguir ler o artigo 215 e colocar em prática, ali já vai, 90% das coisas já estão resolvidas. Depois, a lei 7.433, no artigo 2º, diz quais são os documentos necessários para que a escritura ou o imóvel se aperfeiçoe na compra e venda. Feito isto, se tiver alguma dúvida, vá a um cartório, é de graça a informação, a gente faz a análise, não cobra nada e a pessoa sai, pelo menos, um pouco mais tranquila. Doutor Jorge, quais são os conselhos? De forma pragmática, leitura do contrato é essencial. Verificar, primeiramente, focar em três pontos que eu acho que são básicos. Primeiramente, a titularidade, ou seja, verificar se o imóvel realmente daquele que está vendendo ou se aquele que está vendendo passou o poderes para a pessoa que está lhe vendendo por meio de mandato válido ainda. Então, acho que é um ponto essencial. Outro ponto essencial, verificar se não existe nenhuma restrição sobre esse bem que possa impedir essa venda ou passível de vir a ter uma restrição. Então, se aquela pessoa tem processos judiciais de grande monta, se tem uma dívida tributária muito grande, a dívida sobre o próprio bem, então, que são documentos, inclusive, que ao cumprir com esses pré-requisitos legais, a pessoa vai ver. Mas, uma forma mais pragmática seria a análise dessas certidões e verificação da situação que a pessoa tem para que ele não sofra depois eventual perda da propriedade desse bem por evicção ou algum fato subsequente. Bom, e com essas dicas importantes nós chegamos ao final de mais um artigo 5º. Doutor Evaldo Feitosa, doutor Jorge Eger, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco e lembro que você também pode fazer parte do nosso programa mandando sugestões para o e-mail artigo5 arroba stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho